Primeiramente, boa tarde a todos. O torcedor pode esperar de mim um atleta guerreiro de muita confiança, expectativa boa para esse estadual aí. Cobro faltas, tenho facilidade de sair jogando e sou bom também na bola aérea. A gente espera fazer um bom trabalho, dentro de todas as expectativas que a gente tem, de todas as qualidades, a gente espera estar mostrando que temos de melhor. O que foi que fez você aceitar a proposta de vir aqui para o Guilherme, apesar de ser um clube que esse ano tem calendário cheio? Na verdade, é questão de oportunidade também. A gente tem um propósito, trabalho em cima disso. Quer queira, quer não, ainda temos sonhos. E a partir do momento que recebi o aval do professor Emanuel, entrou em contato comigo, não pensei duas vezes em aceitar, porque nunca tinha jogado aqui no Piauiense. E pela grandeza do clube, a história que o clube tem, não poderia deixar passar essa oportunidade. Você já conheceu o professor Emanuel, já trabalhou com ele antes? Não, não. Através de um amigo, ele acabou entrando em contato comigo. Mas, futebol é assim que funcionam as coisas. Você acha parecido, pelo menos, com a informação que você tem de Piauiense, em comparação ao campeonato do Brasil e do Norte? Você acha que está fazendo muito o mesmo nível? Eu creio que sim, creio que sim. Na verdade, qualquer campeonato, ele tem seu valor, tem seu poder de valor. Depende muito de cada um, da forma que vai encarar. Então, meu intuito é encarar da melhor forma, como encararia, vou encarar aqui, encararia em qualquer outro lugar. Mas, em relação a isso, esse aspecto é praticamente igual.